Ei, rapazes! Rapazes, 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 rapazes! Muito obrigado, seu Luiz, pela visita. Vocês não sabem o tamanho da alegria que eu estou agora em receber os meus maiores amigos. Boa tarde. Seu Manel se encontra? Seu Manel! Cuidado de não levantar esse chifre e não bater nos meus olhos. Não, eu estou notando que você está meio triste. Boa tarde, seu Manel! Quanto tempo, meu amigo? É Marco? Exatamente, rapazes! Ei, rapazes! Meu pai, rapazes, lembra deles? Muito obrigado, seu Luiz, pela visita. Vocês não sabem o tamanho da alegria que eu estou agora em receber os meus maiores amigos. Seu Luiz, eu não me esqueço nunca do que o senhor fez para mim quando eu estava lá na sua casa. lá em Quixera e Mubim. É, mas não é nada não. Aquele para você merece mais. Ah, pois pronto. Está bom demais. Seja bem-vindo à minha casa. Se estiver precisando de alguma coisa, pode falar que seu Manel está adicionalmente disponível para servir o senhor. Obrigado. Obrigado por isso. Muito obrigado pela visita. Eu estou me temendo de alegria. E eu? Quanto tempo, rapaz. A alegria é nossa. Ô Marco, e o que foi que você veio ver aqui na casa de seu Manel aqui na Serraria? Eu vim comer uma galinha, mas é meu pai. A videla, rapaz. Na casa de seu então, hein? Não, não. Na casa de seu Manel. É. É, mas não é hoje não. Por quê? A do céu não está em casa hoje para fazer eu comer. Só quem está mais eu? É só eu vou desjuvenar. Estava mais eu, mas já foi senhora. Pode ser domingo? Domingo? Não. Domingo eu vou para a feira em um Tom Martim. Pode ser segunda? Segunda eu vou para a feira em um Marizal. Você não sabe que não dá certo, criatura. Pode ser na terça? Terça-feira eu vou para a Cartola do Rocha. Vou comprar umas coisas para associação aqui. Pode ser na quarta? Quarta-feira eu vou para Alexandre. Eu vou lá fazer a feira lá e conhecer umas pessoas. E vou para o aniversário. Eu não posso receber. Eu sei que em Carta-feira não. Pode ser na quinta. Quinta-feira eu vou para a Sousa, homem. Na sexta? Na sexta eu vou lá para a casa de Raimundo Bosch. Para a cabana da Viola. Ele chamou eu. São Manel. É doido que a gente venha comer uma galinha na casa deles, mas está difícil. É, eu não sou culpado não. Ou seja, toda a vida que vocês dizem que vem eu estou acompromissado. São Manel é louco para a gente vir comer uma galinha, mas toda a vida ele está culpado. E agora? Agora eu não sei não. Vamos ajeitar para eu ir comer uma galinha lá na sua casa? Pode ser. Pode. Depois a gente vem aqui e come uma. É, não sei se dá certo. Mas pelo pai eu comer lá, qualquer dia dá certo. Pronto. Era isso que eu queria saber. Na sexta dá certo. Só um prazer de eu estar com você aqui. Pronto. Valeu tudo. Obrigado, viu? Vamos embora ali. Nós vamos agora buscar o seu comer. Antes que chegue mais vagabundo por aqui. Seu Manel. Eu falei a semana todinha, seu Manel. Será que sábado não dava certo, seu Manel? O que homem? Comei essa galinha, seu Manel. Sábado. Falei a semana todinha, esqueci de falar sábado. Não daria certo? No sábado. No sábado eu vou para Catolé do Rocha, que é a feira de Catolé. Você não sabe não, Manel. Seu Manel, eu vim de tão longe para comer essa galinha. Tentei marcar a semana todinha e não deu certo, seu Manel. Vamos marcar para sábado, seu Manel. Rapaz, me diga uma coisa. Você não trabalha não? Você não trabalha não. Eu estou de férias, seu Manel. Estou de férias. Eu estou doido para comer essa galinha, seu Manel. Não dá certo. Sábado eu vou para Catolé, rapaz. O seu Manel é louco porque eu vim comer essa galinha, mas nunca dá certo, seu Manel. Ele vai para Batalha, homem. Ora mais. É isso, rapaz. É doido para comer essa galinha e nunca dá certo, seu Manel. Espera aí, já. Uma semana todinha o senhor inventa de sair e não deu certo, seu Manel. Olá, boa tarde, galera boa de todo o Brasil. Olha, gente. Hoje eu estou tendo um grande prazer de receber a turma boa da cidade de Quixerémubim, no estado do Ceará. Graças a Deus, né? Eu agradeço logo a Deus, primeiramente, em recebê-los aqui. São pessoas boas que vêm visitar a gente. Foi, seu Manel? Foi, seu Manel. Chegaram neste tempo. Chegaram neste tempo. Primeiramente eu estou aqui com o meu amigo, o Marco, né? Marco. Muito obrigado, Marco, pela visita. Marco, eu quero saber de você. Cadê aquele seu galo? O Anderson Relógio. O Anderson Relógio. Como é que a gente está? Ele está bem? Está bem. Está bem. Está bem. E a venda de relógio, como é que vai? Está muito bem. Lá no Ceará, né? É, Ceará. É, o povo de lá de Quixerémubim, eu acredito que compra relógio é ele. Compra em Fortaleza. Ele mora em Fortaleza, não é? Ele mora em Fortaleza, não é? Mas tem cliente de Quixerémubim, tem tudo. É, vai vender no Brasil, porque o relógio dele, pessoal, é muito bom. Viu? É, aí. Agora, meu filho, aqui é o pai do... Luiz Carlos. O pai do Marco. Pai do Marco, seu nome é Luiz? Luiz Carlos. Luiz Carlos, muito obrigado pela visita, viu? Quero agradecer a você. Sou eu. Quero agradecer a você e toda a galera em geral de Quixerémubim que me assiste, né? Então, eu estou me mandando um abraço para aquela turma boa de Quixerémubim, no pé do rio da gente, né? E é bom lembrar ao pessoal de Quixerémubim, de todo o Brasil, que esse pessoal vieram de Quixerémubim para cá, rodaram mais de 600 quilômetros, não foi, Marco? Foi. Vinha para o Fortaleza, o Fortaleza vinha para cá. Exatamente. Mais de 600 quilômetros para chegar aqui só para ver você aí. Foi. A gente agradece muito pelo carinho. Seu Antônio, vamos abraçar a turma aí e agradecer aí pela visita. Paulo... Paulo Júnior de novo. Paulo Júnior. Paulo Júnior. Alô, Paulo Júnior. Um forte abraço para o seu Mané. Felicidade para você, para a família e toda a galera que me assiste aí. É, e hoje nós estamos recebendo uma visita que veio lá de Quixerémubim, né? Quixerémubim. Quixerémubim. Quero dar um grande abraço para todo o pessoal da cidade, querido de Quixerémubim, né? Felicidade para todos vocês aí. Continue assistindo a turma de humoristas que a gente agradece de coração. Seu Mané, como é o nome do homem que vem em relógio? Vamos entender. Vamos ver só o relógio. Seu Mané, quando você for, traga um relógio para ele? Eu garanto, seu Mané, vou comprar um relógio a ele e dar um presente a você, viu? É barro. É barro. É barro. O relógio para o seu Antônio, quando o pai secou, com o meu. Ele não saca a hora? Eu não sei não. Você tem enrola nesse mundo demais, rapaz. É, seu Antônio é quem enrola ele. Ele é quem enrola o meu. Você leva ele para um canto, para comprar comida aí e soltar água. Olha aí, viu? Os detalhes de todos os vídeos. Uma riqueza d'água e dois. Se ele for comprar um relógio, ele tem que levar lá com dinheiro. Dinheiro. Fiado não. Fiado ninguém vende, seu Antônio. Só dinheiro. Mais uma nota 90 do seu Mané. Se ele for para lá e comprar um relógio fiado, é a derrota. É a última vez. Eu quero ver que ele volte novo. A gente não vai vender. A gente quer ver o ladrão, né? É, é barro. É o mesmo jeito. Pois é, galera. Foi um prazer em receber vocês, viu? Muito obrigado pela visita. Em nome de vocês, vai aquele abraço para toda turma de Quixerembucu. Do Ceará e de todo o Brasil. Zé Candoca. Alô, Zé Candoca. Vem aqui na Serraria conhecer o seu Mané, o seu Antônio e toda turma. Zé Candoca. Forte abraço de seu Mané. Muito bem, meu amigo Zé Candoca. Feliz mal para você e toda a família, viu? É um prazer saber que você também é fã dos homens.